O que estamos aqui para começar nosso próximo episódio da Caçada Sim temporada 35. Vamos gravar o episódio 5, 6 e 7. Três episódios, tá? Porque a Caçada Sim tem nove episódios. Então vamos para o episódio 5. Aproveita aí para deixar o seu like aí e o seu comentário aí embaixo do vídeo. Lembre-se, o like vai te mandar o próximo vídeo e o comentário impulsiona ele para que o YouTube entenda que você gostou. Então o episódio 5 temos. Regras detalhadas da Caçada Sim. Fácil-se ler o livro de regras da Caçada Sim em um instante. Projetos problemáticos. Que segredos eles vão revelar? Organize nove sims para encontrar desenhos técnicos em um computador. Planejamento perfeito. Seu sim consegue planejar o dia mais eficiente? Faça o sim planejar o dia em uma cadeira de jantar com mesa. Maestria do blefe. Faça o sim aprender a blefar com o Capitão Sabe Tudo no parque. Aprender níveis elevados de maestria leva menos tempo. Água congelante. O teste definitivo de coragem. Em uma banheira, faça o seu sim aguentar um banho gelado. Reconstrutor de fotos. Faça até seis sims procurarem doze partes da foto rasgada em objetos da casa. Também vá a boate e fale com o Kahn, apresentador da caçada. Sim. Podíamos pular? Podíamos. Para você chegar no parque, você vai clicar no rastreador de cinza e clicar no Capitão Sabe Tudo. Eu, particularmente, prefiro começar logo pelo Capitão e pelos objetivos que a gente faz no parque já logo de cara, porque fica bem mais rápido. Tá? A gente tá gravando à noite hoje. A gente já pode clicar no Capitão. E a gente pode clicar em qualquer um dos três. Deixa eu ver. Aqui não tem mais nenhum. Então a gente vai clicar no rastreador de cinza. Eu vou clicar no marido da Penélope pra ir pra casa da Penélope. Vou fazer hoje na casa da Penélope, mas a gente é pra casa da Charmaine Jajan. É só esse episódio que a gente vai fazer aqui. Então aqui a gente já pode clicar na nossa estante. Tá? Dá as regras de dar a caçada assim pra gente ver. Aqui na frente da casa, o meu cachorro tá morrendo de cedo por causa do calor. Diz pra vocês, né? Naquele vídeo. Aqui nessa parte do verão, né? Ou primavera, verão. É bom sempre deixar tigelas na frente de sua casa, caso queira ajudar ele mais de rua. Com uma água ou um pouquinho de ração. Cadê ele? Ah, já chegou com o livro. Eu tô pensando em mudar essa televisão por tá pra cá. A gente perdeu. Perdeu mais um prêmio, né? Mas é pra uma boa causa. Pelo menos já iniciou o último episódio. A gente tinha, né? No caso, eu tava fazendo as outras novidades. Então, não tinha como, né? Vamos continuar. Vamos clicar no computador. Pra gente encontrar o projeto. E eu vou deixar ligado aqui, porque ia ficar escuro. Pronto. Ficar ligado. Nosso quadro. Deixa esse quadro muito bonito. Deixa eu deixar ele aqui no fundo, que aí ele fica bem destacado. Vamos ver. Não tem mais alguma coisa, não. Não tem mais nada no computador. Vamos clicar aqui na cadeira de jantar. Vamos planejar o dia. Ah, não pode, né? Porque eu fiz o quê? O que a gente fez? Colocou coisa na frente. A gente bota no chão, né? Ou aqui, né? Botamos aqui. Melhor. Clicamos agora na cadeira de jantar e planejar o dia. Não funciona se tiver alguma coisa, porque ele vai colocar alguma coisa em cima da mesa. E por esse motivo que a gente tem que tirar o prato ou qualquer outra coisa que esteja na mesa. Agora a gente vai tomar o banho gelado. A gente tem uma banheira aqui já. Aqui também tem luz, só que... Ah, tá aqui. Não. Pronto. A gente vai clicar na banheira e vamos clicar, aguentar banho gelado. A gente também tem os objetivos, né? O objetivo, né? Que a gente precisa clicar em objetos da casa para encontrar partes de alguma coisa. Agora a gente pode clicar em objetos, como pia, a própria banheira que a gente estava. Eu acho que na privada não tem, deixa eu ver. Na privada também tem. Vai procurar lá na privada. Eita, não dá para usar, ó. Eu vou deixá-la para o outro lado. Tá vendo, gente? Não dá para usar. Eu tenho que deixar assim, ó. Encontrar partes, ó. Vai encontrar lá. O pai dele vai encontrar. Escutar uma musiquinha aí. E agora a gente vai para a boate e se apresenta para o canhão. A gente só precisa clicar no canhão de novo. E a gente vai para lá para se apresentar. Agora, vamos começar o episódio 6. Regras da talha da caçada sim. Mais elevados de maestria, é mais rápido. Tons da tranquilidade. Faça-se assim achar a paleta mais serena para a casa dele. Faça-se a encontrar paletas de cores neutras em um computador. Códigos misteriosos. Existe o código escondido nas palavras cruzadas. Faça-se em solucionar as palavras cruzadas cifradas em uma pilha de revistas. E aí a gente volta e representa de novo aqui no canhão. A gente não pode fazer isso antes, tá? Tem que terminar todos os outros para poder fazer isso. Como eu disse, a gente vai para a casa da Charmaine agora. Acho que a gente fez uma bela de uma reforma na casa da Charmaine. E eu coloquei lâmpadas, que eu tinha esquecido. Faz tempo que a gente não dá uma olhada na Charmaine. Ela estava brincando com o filho dela aqui de Conde de Conde. Mas ela disse que está entediada e que quer fazer a missão também. Tá, então vamos ver se a gente encontra aqui uma estante na casa dela. A casa meio ficou apertada. Eu não sou muito boa de construção, né? Deixa eu ver como é que eu chego aqui. Aqui em cima... Ah, aqui em cima a gente não tinha terminado, ó. Ah, tá. A gente só terminou uma parte. Aqui na casa dela então não tem estantes. O que é que a gente faz? Clica em sala de estar. Aí a gente clica no filtro. E coloca estantes. Vamos ver o que a gente pode contar. Pronto. Agora a gente tem até uma estante. Clicamos aqui. Regras detalhadas da caçada. Assim. A casa dela não ficou totalmente pronta, né? Lembrando que a gente estava tentando fazer a casa dela para ela se casar, né? Com o pintor, né? Ah, não. Com o Philip, né? Com o Philip. A Charmaine a gente deu tudo bom e melhor, mas eu acho que aquela cama ficou muito grande para a tua casa. Ficou meio apertado ali. A gente vai clicar na geladeira para comer os bolinhos. Agora a gente vai clicar no guarda-roupa. Não com a criança, porque não vai dar certo. Meu filho está na hora de dormir, tá? Pera aí. Filho, está na hora de dormir, viu? Vai para o seu quarto, vá. Crianças. Vou clicar aqui no nosso guarda-roupa para encontrar a roupa de casa aconchegante. E vou botar essa criança para dormir aqui no quarto com o irmão. Vem assim para dormir. Vai dormir profundamente. Já está na hora, já. Olha o bebezinho. Cadê ela, hein? Está ali ainda. Ah, ela está encontrando. Olha o quarto dela, como ficou. Ficou meio apertado. Queria ter deixado em um quarto um pouquinho maior. Tipo um quadrado maior. A gente subiu de level. Agora a gente liberou a última missão do jogo, eu acho. Que é sonho de vidas e legados. Vai ficar para outro vídeo, né? Lógico. Vamos ter cinco dias. Mas não vai ficar para esse vídeo, né? Então vamos clicar no computador dela para escolher encontrar a paleta de cores neutras no computador. Não é o caso do quarto dela, né? O computador dela fica aqui. Ela não liga muito para computador. E agora nós vamos clicar na pilha de revistas. Acho que a gente deve ter aqui algum lugar. Aqui, ó. O que está faltando é só o do parque para ser mestre em furtividade. A gente vai clicar no rastreador de sims e... Capitão sabe tudo. Com isso, a gente vai clicar aqui, ó. Nele. E podemos escolher qualquer um dos três. E agora a gente volta na boate. É só clicar no canhão. Eu deixei a Penelo pilar e ela termina. Ela finaliza esse episódio para a gente. A gente vai clicar nele e se apresentar de novo. Pronto. Agora o último episódio desse vídeo. O episódio 7. Vamos ler o livro de regras da talhada da caçada sim. Faça-se ler o livro de regras da caçada sim em um instante. Palavras cruzadas. Faça todas as palavras cruzadas da vida sim. Organize 12 sims para fazer todas as palavras cruzadas em uma pilha de revistas. Decoração deliciosa. Quem consegue assistir a mais longa maratona de reforma de uma casa dos sonhos. Faça-se assistir a interiores impressionantes na TV. Maestria do desenho. Faça-se ser um mestre do desenho com o capitão sabe tudo no parque. Aprender níveis elevados de maestria é mais rápido. Nostalgia emocionante. Seu sim consegue ler um romance antigo. Faça-se ler um clássico em uma estante. De A a Z. Encontre 14 letras de sopa de sopa em objetos da casa. Até 7 sims podem te ajudar. E se você volta a boate para se apresentar ao Khanhan. Tem uma coisa que eu não notei. É que a gente começa o episódio com esse valor de pontos sociais. Antes de ir para o Khanhan eu vou ver quanto é que sobra. Se ele diminui esse valor se a gente for cumprindo algum objetivo. Então vamos para o parque que eu quero me apresentar logo. Para me apresentar. Quero ser mestre. Agora a gente vai ser mestre de desenho. Qualquer um dos três. Agora a gente vai para uma casa. Volto para a casa da Penelope. Eu não quero ir para a casa da Charmaine. Aí eu vou ter algum outro vídeo com vocês para ir terminando as casas. Para a gente também só ficar na casa da Penelope. Voltamos. Vamos clicar logo para ler o livro de regras da Caçada Sim. Tem muita coisa que a gente pode... Tem dois objetivos que a gente vai fazer na estante. A gente pode clicar na nossa pilha de revistas aqui. Para concluir palavras cruzadas. Quase que não saía. Quem estava cruzado aqui era a língua. Porque não estava saindo a palavra não. Olha aqui. Eu estava vendo hoje, gente. Ela estava fazendo... Minha mãe estava fazendo palavras cruzadas. Quando eu cheguei lá. Agora a gente vai clicar na TV. Para assistir a interiores impressionantes. Agora a gente vai clicar novamente na estante para ler um clássico. O que vai vir? O que vai vir? O que vai vir? Ah, tá. É o filho dele. Caraca. O chefe me pediu para ler um livro hoje. Tá bom. Um livro de segurança dos bombeiros. E aí a gente pode clicar em objetos da casa. Para encontrar essas letras da sopa de letrinhas. Só faz pias, fogões, geladeiras, cadeiras, cadeiras de jantar. Desde que esteja com esse símbolo e o nome. Encontrar o alfabeto de sopa de letrinhas. Você consegue concluir esse objetivo. E agora a gente vai para a boate para falar com o Kanhan. Já vai terminar. Só clicar no Kanhan. Você podia clicar no Kanhan. Outro sim que você deixou lá. Eu prefiro clicar no Kanhan. Porque pelo menos eu sei que ele está indo para lá. Vai que eu não me lembro qual era o sim. Aí acabo esquecendo. Ah, tá. Lembra que a gente ia entrar lá no menu. Para ver se diminuiu o valor. Vamos ver. Ah, quando a gente já chega nessa parte. A gente não consegue pular. Possivelmente quando a gente pula os objetivos. A gente vai direto para esse daqui. Ou ele pula direto. Só vou descobrir na temporada lá de outono. Que vai reprisar. E eu vou pular para ver o que acontece. Com isso nós terminamos o episódio 7. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. E eu espero que vocês nos próximos vídeos aqui. Do The Sims Preplay. No canal Gamer 2. Na esquerda aqui. Você vai encontrar um vídeo recomendado. Que já pode ser o episódio 8 e 9. Da Caçada Sim. Temporada 35. Aqui em cima. Nós temos o bolinho de inscrição do Lulogamer 2. O canal que está vendo esse vídeo. Se você clicar. Você vai se inscrever. É de forma gratuita. Os vídeos do nosso canal. Saem sempre às 12 horas. Você também pode aproveitar aí embaixo desse vídeo. E deixar o like. O like é importante. Para o YouTube te mandar o próximo vídeo. Caso queira ajudar. Propagando esse vídeo para todo mundo. Você pode compartilhar no WhatsApp. Facebook. Nas redes sociais. E comentar aí embaixo. Também ajuda. Também. Caso você queira saber. No nosso canal. Nós temos atualizações anteriores. Fazemos vídeos das atualizações. Desse Freeplay. Temos The Sims 3. 2. Temos The Sims. Histórias de vida. Lá do Náufragos. Falta gravar versão Náufragos. Do Playstation. Que é diferente. Mas a gente vai trazer mais para frente. Faltam dois jogos. Da série Histórias também. Para a gente gravar. Então você encontra aqui. Muita coisa sobre esse Freeplay. Como missões completas. Eventos. Passatempos. Vídeos sempre ao meio dia. Também aí embaixo. Da bolinha de Lulogamer 2. Tem a channel Lulogamplays. Que é a menininha aí. É o nosso canal de gameplays. Sem comentários. Um canal para você assistir. E aproveitar. Os vídeos aí saem às 13 horas. Aqui em cima. No cantinho. Você vai encontrar as playlists. Relacionadas a Caçada Assim. Temporada 35. Na descrição. Você vai encontrar. Nosso parceiro. O Omega Race. Com seu canal. Que fala sobre carros. E jogos de corrida. Mais para os jogos. Do que para carros. Carros em geral. Se você entendeu. Gosta de velocidade. O canal do Omega Race. Também vai encontrar. Os objetivos. Que a gente fez. Nesses três episódios. Da Caçada Assim. Embaixo. E episódios anteriores. Da Caçada Assim. 35. Que você não assistiu. E algumas outras coisas. Que você pode acabar gostando. Então até lá pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.